A Prefeitura de São Paulo sugere o uso supervisionado de drogas pra controlar ou diminuir os danos da Cracolândia. É exatamente isso que você entendeu. Uma secretária do governo de Ricardo Nunes, aquele sujeito que ninguém conhece, mas que é prefeito de São Paulo. Sabe quem é o prefeito da cidade de São Paulo? Não faço ideia. Acho que é esse aqui. Ou é esse. Tá bom. Obrigada. Está defendendo abertamente e diz que vai tentar convencer o prefeito a adotar salas em que os sujeitos vão poder se drogar de maneira controlada. Pelo amor de Deus. Gente, é um negócio tão bizarro, mas é um negócio tão assustador. Primeiro, Crac é, pelo menos até onde eu sei, parece que tem surgido novas aí, mas até onde eu sei é uma das piores, se não a pior droga que existe que destrói completamente a pessoa. Não é nem que a pessoa se mata aos poucos. Ela se mata, assim, em speedrun. Ela se mata, assim, muito rapidamente e de uma maneira, assim, muito triste, muito destruidora para o corpo daquela própria pessoa. E aí, vem uma secretária da prefeitura defender o uso controlado de drogas. Eu pergunto para você, paulistano. Você defende que o seu dinheiro seja utilizado para criar salas para as pessoas se drogarem? Não quero, não! Eu não quero! Isso é uma insanidade. Como se eu chegasse e falasse, olha, gente, agora aqui, sei lá, eu sou secretário de uma prefeitura, para controlar os danos do assalto, nós vamos criar aqui uma região, uma área controlada em que a pessoa vai poder assaltar utilizando determinado tipo de arma, né, eventualmente até concedido pela prefeitura um calibre mais baixo para causar um dano um pouco menor, né, para conter os danos. Vamos limitar aqui, né, o valor do bem que pode ser assaltado. Não basta já ter dado uma baita de uma lapada no Bom Retiro, colocando o Bom Retiro como um dos locais possíveis para alocar a Cracolândia. Eu tive, né, com moradores do Bom Retiro, né, os judeus, os coreanos, né, que estavam comentando que só o fato de você colocar o Bom Retiro como uma possibilidade, ainda que essa possibilidade já tenha sido até descartada pela prefeitura, só de você colocar como uma possibilidade, isso já destruiu o bairro, porque é a perspectiva do cara, né, é a expectativa do cara. Ele fala, pô, eu tenho comércio aqui, se a prefeitura está estudando colocar a Cracolândia aqui, meu comércio acabou. Eu vou vender, vou reduzir a pó o valor e vou vender e vou cair fora com o dinheiro que eu consegui. Mesma coisa morador, comerciante, por aí vai. E agora você quer fazer, né, conceder seringas com o dinheiro do paulistano, né, e mais do que isso, né, o prefeito Ricardo Nunes dizendo que, né, é um negócio de banquete, a Cracolândia é um negócio de bandido que precisa endurecer, que é inaceitável, que agora vai acabar. A prefeitura de São Paulo, junto com o governo de estado, está fazendo ações fortes e contundentes. Mas, engraçado, quem é que foi o prefeito durante esses últimos anos? Quem que administrou a cidade de São Paulo durante os últimos anos? De repente você descobriu que existe Cracolândia, prefeito Ricardo Nunes? Que curioso! Que curioso! Pra quem ainda não viu, eu recomendo fortemente, né, a entrevista que a gente fez com a dona Marlise, a dona Marlise, né, que tem três comércios na Cracolândia, vai vender tudo, que foi obrigada a inalar o cheiro do crack, né, porque durante 90 dias acamparam na frente da sua casa e a prefeitura não fez absolutamente nada. E ela, com uma filha com necessidades especiais, inalando o crack, involuntariamente. E agora a prefeitura descobriu que isso é um problema? O crime organizado, quando eu tava lá, né, na Cracolândia, passava constantemente gente olhando, gente vigiando, gente ouvindo o que a gente tava conversando. Depois eu fui conversar com os comerciantes, eles falaram, não, esses são os olheiros do tráfico, do crime organizado. Eles tão aqui, né, pra saber se tem algum comerciante dedurando o traficante, pra depois matar, depois ser executado. A Cracolândia tá sob o total domínio e controle do crime organizado, né, e a prefeitura sabe disso há muito tempo. A prefeitura sempre soube disso. Qualquer cidadão, paulistano ou não, sempre soube disso. A Cracolândia é um projeto do crime organizado. Nessa entrevista com a dona Marlise, ela também disse que várias dessas ONGs, né, as Craco Resiste da Vida, não querem que a Cracolândia acabe. Não querem que o usuário de crack deixe de ser usuário de crack. Por quê? Porque essas ONGs vivem disso. Porque o sujeito que trabalha nessas ONGs citadas pela Marlise, ele simplesmente fica desempregado se a Cracolândia deixa de existir. Então é muito revoltante, ao mesmo tempo que você tem um prefeito com um discurso dissimulado, fake, falso, como se de repente, olha, ele descobri, acordei, sou prefeito. Olha, tem a Cracolândia aqui. Nossa, mas que nunca tinha passado aqui. E o engraçado é que, assim, a prefeitura, né, é do lado de várias mini-cracolândias, né, a prefeitura de São Paulo tá lá, o prefeito vê todos os dias, desde o momento em que assumiu o cargo ou que trabalhava na prefeitura, mesmo quando só era o vice-prefeito, ele passa, passava e passa diariamente ali por regiões com mini-cracolândias e eventualmente até pela própria Cracolândia em si, pelo fluxo, né, que se chama. E agora que ele descobriu que existe e vai tomar uma atitude dura, e aí quando ele diz que vai tomar uma atitude dura, vem uma secretária dele e diz, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer umas salinhas pra galera usar Crac de uma maneira controlada, pra diminuir os danos. Gente, diminuir os danos é internação compulsória. O sujeito, ele já não tá, ele já não toma escolhas por si próprio. Tem que ser compulsório justamente por isso. Não adianta você chegar e pedir, por favor, senhor usuário de crack, o senhor pode vir com a gente pra receber tratamento? Não. Não é uma questão apenas de assistência social. E isso ficou muito claro, né, quando eu fui e conversei com os comerciantes da região da Cracolândia e com a dona Marlise, inclusive, que ela diz o seguinte, olha aqui, tudo isso aqui é abrigo. Aqui você tem banho quente, aqui você tem cama, aqui você tem comida, né, oferta de emprego, muitas vezes. Você tem tudo que uma pessoa precisa ter pra recomeçar a sua vida de uma maneira digna, né. Você tem tudo pra garantir a segurança alimentar daquela pessoa, pra garantir a própria segurança daquela pessoa dela não ser ameaçada, chantageada, agredida, assaltada, roubada, de qualquer maneira. Mas os usuários não querem ir, porque nos abrigos você não pode beber, você não pode usar droga, você não pode deixar som alto, você não pode brigar e o usuário já não tá mais sob o controle das vontades dele. Eu nem digo pra vocês, eu nem digo pra vocês que o usuário do crack é uma pessoa ruim. Óbvio que tem usuário do crack que é canalha mesmo, que é bandido mesmo. Agora, tem usuário de crack? Crack, sujeito não sabe mais o que ele tá fazendo. E por não saber o que está fazendo, não tem essa de chegar e pedir e falar, olha, venha para o nosso abrigo, por favor. Tem que internar compulsoriamente. Ah, mas o prefeito tem medo do Ministério Público, do Judiciário, tem medo de levar processo. Então, meu amigo, renuncia do cargo, cai fora e deixa sumir alguém que tenha peito pra isso, que tenha coragem pra isso, porque só assim a gente vai resolver o problema. É internação compulsória e vacina. A vacina que tá sendo desenvolvida por universidades internacionais, junto com a Universidade Federal de Minas Gerais, deveria ser a prioridade em pesquisa e desenvolvimento em questão de investimentos da Prefeitura de São Paulo. porque isso tem o potencial de resolver um problema pra sempre, pra gente nunca mais ter nenhum problema com crack, nenhum problema com cocaína. É um respiro até que você dá quando você pensa que tem gente tão boa, fazendo pesquisa tão boa, que pode causar tanto bem pra sociedade. Mas aí o prefeito quer fazer o quê? A secretária quer fazer o quê? Não, vamos deixar a galera numa salinha, a gente dá a seringa e eles se drogam de uma maneira supervisionada. É sim, é realmente um negócio assustador, gente.